A ideia era um confronto de duas culturas indígenas. São duas culturas muito contrastantes, muito diferentes, de tempos totalmente diferentes, porque eu queria um tempo único. E o desafio é fazer uma obra, uma pintura com isso. O meu trabalho normalmente são monocromáticos. E quando eu cheguei a México, eu encontrei em mercados, na rua, as frutas, muito ricas de cores. Eu não sei como, mas eu acho que está cada parte disso em algum lugar. Minha obra não é isso, minha obra é meu pensamento.